Hoje eu vou comer o sonho mais gostoso do mundo. Ó, você que é padeiro, você que é dono de padaria, você que é dono de mercado, cara, pega a receita desse sonho aqui e vende que você vai ficar um pouco mais rico. É o sonho de chocolate branco, leite ninho. Dizem que é sonho de leite ninho, mas ele tem gosto de chocolate. Tem, parece que é galá que derretido isso aqui, olha que delícia. Olha. É o sonho mais gostoso que eu já comi na vida. Gente, tem que comer devagar, ó, pra sentir o gosto de verdade. Muito bom. E bebe água, ó, tem que beber água junto. Se for beber, cara, tomar café, tomar as coisas junto, vai estragar. Eu tô ensinando vocês a degustar o sonho mais gostoso do mundo. Eu tô ensinando vocês a degustar o sonho mais gostoso do mundo.